Fudge de chocolate ao leite. É uma sobremesa cremosa e rica, feita com poucos ingredientes. Tem a textura macia e veludada, fácil de preparar e essa receita é ideal para você presentear ou servir como um doce em diversas ocasiões. Se você ainda não me conhece, eu sou a Jana Cabral, sou confeiteira há mais de 10 anos e aqui no canal eu trago receitas fáceis, práticas e ensino de uma forma descomplicada. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para você não perder nada. E agora vamos para a receita. Eu tenho aqui no bowl o chocolate ao leite, tá bem picadinho e eu vou derreter ele no microondas de 30 em 30 segundos, misturando nos intervalos ou no banho-maria. Já quase derretido, eu não derreti totalmente, eu vou terminar de derreter ele aqui somente com o calor. Eu vou colocar manteiga, eu quero que abaixe um pouquinho a temperatura para eu adicionar o próximo ingrediente. Vou misturar bem. Lembrando que os ingredientes aparecem aqui na tela do vídeo, mas também tem na descrição. Aqui abaixo do vídeo tem a palavrinha mais, você clica nessa palavrinha, abre a toda descrição. Você consegue ver a lista dos ingredientes e também acessar o meu site. Misturado muito bem, mesmo que ficou uns pedacinhos ali de chocolate, não tem problema. Eu vou adicionar então o leite condensado. E esse é o fudge de chocolate ao leite, mas eu já trouxe aqui no canal e foi sucesso o fudge de chocolate branco. Eu vou deixar aqui no card para você assistir e é delicioso. Você vai ver que na hora ele já começa a espessar e é normal. É isso que a gente precisa. O que você tem que tomar cuidado mesmo é na temperatura, de não colocar o leite condensado quando o chocolate está muito quente, porque vai separar a gordura. Aí você vai ter que ou passar no mixer, né, ou estabilizar a temperatura para depois você bater, para homogenizar essa mistura. Então já misturado, olha a textura que fica aveludada, já espessa. Eu vou colocar então os adicionais de um fudge, que pode ser castanhas, frutas cristalizadas. Eu vou utilizar hoje o pistache. Dei uma leve torradinha nele para acentuar o sabor, mas ainda para não perder a cor. Sempre em castanhas oleaginosas, dá uma breve torradinha para acentuar o sabor. Vou colocar então na receita e vou colocar, utilizar as frutas secas, as frutas vermelhas secas, que fica maravilhoso e dá uma combinação perfeita ali com o pistache. Frutas cítricas, frutas mais azedinhas com o pistache, fica maravilhoso. E eu vou misturar muito bem. Lembrando que eu utilizei essas castanhas e frutas, mas você pode utilizar qualquer uma da sua preferência. Lembrando que é legal sempre pensar na harmonização de sabores. Poderia utilizar nozes, castanhas em geral, castanha de caju, castanha do Pará, amendoim, avelã, em frutas cristalizadas ou secas, o damasco, uva passa, fica maravilhoso. Estou utilizando uma forma de silicone, mas poderia ser uma forma de alumínio. O importante é que, se for uma forma de alumínio, você passe um plástico filme para desenformar melhor. Na forma de silicone, eu passei uma camada super fininha de manteiga, muito fininha mesmo, porque o silicone é muito fácil de desenformar. Eu vou colocar toda a receita, então, nessa forma. Estou utilizando uma forma de 20 cm por 20, e eu vou espalhar muito bem em toda a forma, para que fique uma espessura só em toda a forma do fudge, para que fique bem nivelado. Você vai ver que ele fica brilhosinho mesmo, que é um pouquinho da gordura ali do chocolate, é normal nessa hora, porque está quente a preparação. Eu vou ali espalhando com uma colherzinha, para que fique todo nivelado. Eu vou colocar um plastiquinho em cima, em contato. Você já verifica ali também, no tato, para ver se está todo niveladinho, se está todo em uma espessura só. E eu vou levar para gelar. Aí, pelo menos umas duas, três horinhas. Ou você deixe de um dia para o outro, em temperatura ambiente. Dependendo, é claro, da temperatura da sua região, para que fique bem firminho, e a gente possa, então, fazer o corte e servir. Eu vou levar, então, para gelar. Enquanto isso, se você está gostando da receita, já deixe seu like aqui embaixo. E aqui na aba de comentários, você pode falar o que está achando da receita, tirar suas dúvidas, ou deixar uma próxima sugestão de receita. Já durinho, olha como ele fica bem firminho. Vou tirar, então, ali, o silicone. O silicone, desenformar. Eu deixo o plastiquinho ali, porque eu vou virar ele e corto, aí fica mais fácil. Desenformo só a parte da forma. E é super fácil de desenformar. E essa forma, ela vem com um trabalhadinho ali, é na parte de baixo. Então, fica lindo esse fudge. Eu fazia muito fudge para casamento. Mas é lindo também para você fazer para presentear em uma caixinha. Ali, como um mimo, fica maravilhoso. E quem não ama? E eu vou fazer, então, o corte com o cortador. Você vai utilizar o tamanho da sua preferência. Estou utilizando esse, mas você pode fazer aí o corte da sua preferência. E ele fica firminho, mas ao mesmo tempo ele fica macio. E olha que lindo que ele fica. Eu vou fazer o corte em todo. Em todo o fudge. Ah, se você quiser adquirir algum utensílio que eu utilizo nos vídeos. Esse cortador, por exemplo. Eu sempre deixo o link aqui abaixo do vídeo, aqui na descrição. O lugar de onde eu indico, de onde eu compro. E se você comprar por esse link, você ajuda o canal também. Já cortei todos e olha que lindos que eles ficam. O contraste entre o chocolate, o pistache e as frutas vermelhas. Fica uma apresentação super bonita. Deu um charme ali, né? O desenhinho do silicone. E o sabor é incrível. É macio, derrete na boca. É maravilhoso. Se você fizer, não esquece. Tira uma foto bem linda e me manda no meu Instagram. O Instagram tá aparecendo aqui na tela. Ou volta aqui nos comentários e me diz o que você achou. Se você assistiu esse vídeo até o final, coloca um emoji de um chocolatinho. Que eu vou saber que você assistiu a todo o vídeo. Se você gostou da receita, gostou do vídeo, não deixe de compartilhar com uma amiga, com um amigo. Que isso vai ajudar o nosso canal a crescer. E coloca aqui nos comentários qual a receita que você quer ver aqui no canal. Eu te vejo toda terça e sábado às 19h30. Até o próximo vídeo. E aqui na tela final eu vou deixar mais algumas opções de receitas com chocolate. Que você vai amar. Eu te vejo toda terça e sábado às 19h30.